Comprando um adesivo ou qualquer produto na nossa loja, você apoia o canal. Primeiro link na descrição. Fala galera do Grau. Beleza? Já vai dando aquela voadora no gostei. E se ainda não for inscrito se inscreve aí no canal, porque hoje eu vou mostrar para vocês, alguns motivos para você ir para o Jet em uma BMW F800. Bem-vindos ao curso de astronauta. Porque para pilotar a F800 aqui, tem que ter habilitação de foguete. Aliás, essa nave te leva de 0 a 100 km por hora em apenas 4 segundos. Agora você vai poder voar baixo no asfalto no seu foguetão de duas rodas. Se tem um belo motivo para comprar uma F800, é o barulho dela só um cano berrante. Dá um pause na música, e vamos deixar as trombetas do inferno falar pela moto. Cada acelerada dessa, é um quarteirão que acorda assustado. Vamos acordar esse pé. E se você gosta de economizar pneu andando no grau, com a sua F800, você vai poder dar os grau mais louco da quebrada. Opa, pegou a rabeda. Não tem problema. Você pode trocar ela por uma nova, e vai sair bem baratinho, amiguinho. E se quebrar a lanterna também é bem baratinha. E você ainda pode dar aquela choradinha, e tentar comprar um pouco mais barato. É uma BMW. É isto mesmo, uma moto alemã. E por conta do inverno alemão, a motoca vem equipada com aquecedor de punho. Mesmo o Brasil não passando por invernos rigorosos, isso pode ser muito útil nos dias frios. Sem contar que deve dar pra fritar um ovinho ali no calor. Igual no farol da XT. Mas calma que tem mais tecnologia. Controle de tração e freios ABS. Mas não é um freio ABS comum. Você pode desligá-lo, assim como pode desligar o controle de tração também. Caso você queira brincar com o canhão. As primeiras motos da BMW foram montadas pela DAFRA. Ela está sendo montada pela DAFRA. É isso mesmo, galera. A DAFRA montava as motos da BMW até 2016 aqui no Brasil. E ali tem até um selo. Pra quem acha que eu tô mentindo, aqui tem um selo da DAFRA. Os caras eram acostumados a apertar parafuso em motor de cinquentinha. Na hora de carregar o motor da 1200, devem ter ficado os cansados pra apertar os parafusos. É, tá bom. Então não era de se surpreender a moto vir com os parafusos frouxos ou até mesmo mal montada. Esse parafuso tava solto. Esse de baixo ele deu meia volta e o parafuso de cima deu uma volta, meu. Então caso você compre ou tenha uma F800, é melhor olhar se os parafusos estão bem apertados. Então galera, este vídeo vai ficando por aqui. Mas com certeza você vai gostar desses outros que estão na sua tela aí também. Se gostou, clique no gostei. E se ainda não for inscrito, se inscreva aí no canal. Obrigado! Mais uma de Senhor Saíses para a humanidade.